Bom dia! Hoje a Tia Carla vem aqui para pedir para o maternal mim cantar para a mamãe, ensinar para a mamãe a cantar a musiquinha do nosso suquinho. E junto com vocês eu vou tomar o meu suquinho. O meu suquinho hoje é de goiaba. Só que antes de tomar o suquinho nós precisamos fazer o que? Lavar as nossas mãozinhas, depois cantar a musiquinha. Meu suquinho, meu suquinho, vou beber, vou beber, para ficar fortinho, para ficar fortinho e crescer, e crescer. Vamos beber o suquinho. E depois como diz a Tia Carla todo dia na escola, a Tia Carla quer a caneca vazia. Vocês vão entregar a canequinha para a mamãe vazia. E se quiser mais, como é que é mesmo que se faz? Mais um pouquinho, por favor. Muito bem! Conto com vocês cantando a musiquinha para o papai e para a mamãe. Saudade! Beijo!